Música Termina nesta segunda-feira o prazo para que estudantes de universidades federais, estaduais e de institutos federais se candidatem a uma das 1.500 vagas do curso online francês sem fronteiras. O curso da língua francesa faz parte do programa idiomas sem fronteiras do governo federal e tem o objetivo de trabalhar a compreensão oral e escrita, além de gramática e vocabulário. O curso é oferecido pelo Ministério da Educação em parceria com a Embaixada da França no Brasil e a Aliança Francesa. Este curso vai ser oferecido em 95 instituições distribuídas nas cinco regiões brasileiras. O curso tem dois níveis, divididos em 24 módulos. As regras para participar do processo seletivo estão publicadas no Diário Oficial da União. De Brasília, Daniela Almeida. Música